O Supremo Tribunal Federal tem cinco votos pela inconstitucionalidade da chamada emenda de relator e outros quatro pela manutenção do mecanismo. O julgamento desse tema tão importante para os parlamentares será retomado em uma sessão extraordinária da CURTE na próxima segunda-feira. A partir de terça começa o recesso do Judiciário. Nesta quinta-feira, os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes entenderam que as emendas de relator devem continuar sendo distribuídas. Alexandre de Moraes, por exemplo, defendeu que o tema é interna corpores do Congresso Nacional. Não porque eu concordo com a emenda de relator, mas porque acho que o Congresso Nacional tem a sua competência para legislar sobre isso. O ministro Cássio Nunes Marques foi ainda mais duro. Para ele, as ações dos partidos contestando o orçamento secreto sequer deveriam ser consideradas. Segundo o magistrado, o tema cabe ao Congresso Nacional. O poder judiciário não detém todos os elementos indispensáveis, nem mesmo a função institucional de avaliar o acerto ou desacerto de decisões parlamentares sobre orçamento, sobretudo num nível tão geral como é esse de definir os procedimentos de formulação e execução de emendas parlamentares. Na quarta-feira, a relatora do caso de presidente da corte, ministra Rosa Weber, havia votado para extinguir o orçamento secreto. Ela foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso. Para Barroso, o orçamento estabeleceu um toma-lá-da-cá nas relações entre o Poder Executivo e o Congresso. Subtrair do presidente da República e do Poder Executivo a capacidade de fazer o planejamento global dos investimentos ou da parte mais substantiva dos investimentos em troca de uma alocação fragmentada para atender interesses locais cria um déficit republicano no país e um déficit democrático relevante. Na próxima segunda-feira, os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski devem votar. Os votos serão decisivos para o fim ou não das emendas de relator. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.